Fala galera, firmeza, Chapax aqui traz mais vídeo, bom galera, traz pra vocês mais um episódio aqui do Vida Real, tava deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos, galera. Galera, é o seguinte mano, preciso da ajuda de vocês pra ir lá no meu Instagram, que é arrobaochapax, o link do Instagram tá aqui na descrição pra ficar mais fácil, beleza? Vai lá e começa a me seguir, fechou mano? Tamo junto, é nóis, bora pro vídeo meu irmão. Na moral, até que eu não gostei muito dessa casinha aqui não, muito pequenininha, velho. Aquela da praia que eu tinha visto na internet, eu achei maior. Tipo, aqui é um lugar muito bom, tá ligado, velho? Tipo, a parte aqui que tem essa avenida, tem bagulho de sorveteria ali, tem cabeleireiro, tem um mercadinho ali, tem barzinha ali. Tipo, essa avenida aqui é muito top, mano, só que... Rapaz, quem tá mandando mensagem aqui, mano? Deixa eu ver aqui, tem... Ah, tô mandando teu nariz, rapaz, vou atender mais essas comédias não. Papo reto, só manda merda aqui pra mim. Bom, enfim, aí eu pensei em pegar essa casa aqui, mas tipo, ela não tem garagem, né, mano? Eu teria que deixar meus veículos aqui na porta do bagulho. Ela é muito pequenininha, tem só três cômodos, então eu acho melhor eu tentar ficar naquela da praia mesmo, mano. Deixa eu pegar 1.200, vou subir ali na mulher do banco lá. Caraca, tá tomando conta dessas paradas aí de aluguel, velho, por conta desse bagulho de vírus aí que tá acontecendo, então tá tudo pro banco resolver. Então eu vou conversar com ela ali, ver se ela resolve e se ela resolver, aí estouro no norte, né, mano? Porque eu já vou mudar aquela praia lá. Depois dessa que eu fiquei sem a Paula e sem a Vitória, mano, não vou dar um tempo, tá ligado? Vou morar sozinho e até porque é bom porque, mano, pelo que eu tô vendo aí, vou ter que ser obrigado a entre... Ih, rapaz, acho que eu passei do lugar, mano. Ih, joga ali atrás, mano. Pelo que eu tô vendo aí, vou ter que pagar pensão. A Paula vai querer um monte de coisa minha e eu vou ser obrigado a vender aquela casa lá pra poder pegar a minha parte, pra poder dar a metade pra ela. Então, vixi, mano, eu tô é ferrado. Então nada melhor que eu ficar com uma casinha simplesinha, alugadinha, até eu conseguir uma casa melhor, né, mano? Deixa eu parar a nave aqui. Peraí. Aí, rapaz. Deixa o trabucão aí, mano, tentar trocar ideia com a moça aqui do banco, ver se ela resolve essa parada aí, né, fi? Deixa eu ver se ela tá aqui... Ah, ela ali, ó. Se eu não me engano, o nome dela é... Graziella. Ô, Graziella, tudo bom? Olá, tudo bem? Ô, tô bom, e você? Eu sou o Chapax, conversei com você ontem, se eu não me engano, pelo telefone. Ah, sim, você é o Chapax, e aí? O que o senhor decidiu? Então, eu decidi ficar com aquela casa lá mesma, aquela da praia, sabe? Porque, assim, próxima à praia, no caso, eu queria ficar com ela. Assim, por tempo... Não pra sempre, mas assim, por um tempinho, sabe? Tipo, uns cinco, seis meses. É, isso. Só mais ou menos daí. Ah, certo. E aí, como que funciona? Então, como eu falei com o senhor, já vai ficar naquele mesmo valor, 700 reais por mês, e a casa já vem toda mobiliada. Não, certo. E aí, ela tem espaço lá, que você falou, né, pra guardar os carros, né? Tem, tem sim, um espaço bem grande. Não, não, beleza. Até é bom isso daí. Então, faz o seguinte, ó, pode preparar essa papelada aí, que eu vou querer ficar com ela, tá? Ou eu já vou deixar tudo pago certinho aí, pelo menos uns dois meses aí, de calção, e eu vou ficar com ela. Ah, então pode fazer o seguinte. Então, o senhor já pode te levar, já que o senhor vai ficar com a casa. Aham. Pode te levar os seus carros, seus veículos, tudo pra lá. Eu vou mexer aqui com os documentos, depois eu levo pro senhor só assinar. Pode ser? Beleza. Você consegue me entregar a chave aí, fazendo favor? Posso, sim. Só um minutinho, vou lá pegar. Tá, tá bom. Eu vou esperar lá fora, tá? Certo. Beleza, mano. Estouro no norte. Não precisa nem assinar agora, mano. Vai preparar todas as papeladinhas lá. Eu só vou deixar já pago os dois meses adiantado aí, mano, que é a parada que os caras pedem, né? Que é o calção. E já vou ver se eu troco uma ideia com alguém pra me ajudar a levar os veículos, né, mano? O foda é que levar um por um vai dar um trabalho danado, velho. Ah, já sei o que eu vou fazer. Opa, obrigado. A chave. Muito obrigado. Obrigado você, tá? Obrigado. Assim que estiver tudo certo, já mando lá pro senhor. Tá bom. Você me chama no WhatsApp lá. Certinho. Obrigado. Tchau, tchau, hein? Tchau. Já sei quem vou dar um salvo. Vou dar um salvo no Deluxe, mano, que ele tá trabalhando com esses bagulho de caminhão, mano. A gente não tá aqui pra... Ele tá trabalhando com esses bagulho de caminhão. Tô certeza que ele consegue aquela cegonha, né, mano? Pra poder levar meus veículos, né, mano? Que eu faço uma paulada só. Não vou precisar levar nada da outra casa lá, que a outra casa era imobiliada, que a gente comprou também, né, mano? Não vou precisar levar meus filhos, porque a Paula levou tudo eles. Bora. Caramba, viu, mano? Voltar a morar sozinho vai ser complicado, viu, mano? Já tá acostumado com um monte de gente, velho. Tá, porra, reto. Mas, enfim... Vou descer lá na oficina, ver se o Deluxe tá lá, que eu vou trocar uma ideia com ele. Vamos ver se ele tá... Olha aí o filho aqui. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó. Ai, merda. Parabéns, hein? Parabéns, hein, aí, ó. Já rebaixou minha vãzinha. Colocou o rodão e ainda tá citando música, rapaz. Você tá me tirando mesmo, hein? É, sou vacilão. Vai com essa miséria lá pra dentro, vai, rapaz. Olha aí, você tá de brincadeira, hein, mano? A vãzinha é pra ficar original, que é pra carregar peso. Ele faz o quê? Me rebaixa. Aí a vãzinha fica pegando aí, ó. Tanto de fácil que tá saindo o bagulho, ó. Olha, olha isso aí. Ó. Olha aí, olha aquele ali, mano. Olha lá, olha lá, olha lá a merda lá. Aí, ó. Aí, ó. Vai, filho. Entra com o bagulho aí, tio. Nossa, o chapéu extravou, mano. Olha aí, olha aí. Se viram, não mandei se rebaixar a vãzinha da oficina? Tá me tirando mesmo, viu, mano? Tem disposição. Só não vou te demitir agora que eu preciso da sua ajuda, rapaz. A melona missão mesmo. Cadê a... Cadê a pops? Ah, tá ali. Já ia xingar, hein? Já ia xingar que hoje eu tô estressado, velho. Hoje eu tô no momento que eu quero mandar todo mundo pra cá do chapéu. Eu já tô avisando você, hein, Mecão? Me estressa não, hein, rapaz. O que que eu fiz hoje? Você também, hein, gordinho. Me estressa não, hein, mano? Me estressa não. Você, chapéu, esse moto de funcionário é lá fora, hein? Rapaz, fala mais uma vez se você vai tomar logo na cabeça. Eu já tô estressado, rapaz. Moto de funcionário é lá fora, pô. Ô, gordita. Calma aí, ó. Os seus funcionários aí, rapaz. Aí, Delac, deixa o carro aí. Vem cá. Agora eu vi. Fica aí me tirando, rapaz. Preciso de sua ajuda, rapaz. Valeu, rapaz. Já consegui uma casa que eu vou morar, tá ligado? Que eu vou alugar uma casa aí que eu vou ter que sair daquela lá. É, eu vou ter que sair daquela lá, mano. Perdi duas mulheres, perdi os fi. Certeza que a Paula vai querer que eu dou a metade do valor pra ela, então eu não vou poder morar naquela casa. Vou ter que vender ela. Então o que eu vou fazer? Eu vou... Eu já consegui uma outra casa que eu aluguei aí, só que eu preciso de sua ajuda pra tá levando meus veículos, mano. Deixa eu te falar. Fechou. Você não consegue pegar... Ai, Delac, tira a vazinha daqui, Delac. Pera aí que ela tá conversando aqui, rapaz. Pô, tem que trabalhar, pô. Rapaz, é, mano. Você não consegue pegar aquelas carretas cegonhas lá no seu trampo não, mano? Com caminhão e tudo pra poder... É, tá ligado? Levar lá na minha casa nova. Consigo parar de enrolar agora pra você, mano. Certeza, mano. Vou lá buscar. Vou ver se alguém me leva lá pra eu ir no jet. Não, vamos lá, vamos lá. Eu te levo lá. Vamos lá. Fechou, vamos lá. Chega aí, então. Fechou. E, ó, não quer ficar vendo ninguém andando com o bagulho estranhando o som não, hein, rapaz. Já fez merda de ter rebaixado a vanzinha. É só uma semana só. É só uma semana só. Caraca, Cadê, Delac, você pôr essa vanzinha, essa vanzinha, tá perdendo? Ó, eu e o Delac vai ter que dar uma saída aí, viu, rapaziada? Porque daqui a pouco nós volta aí. Anjo, a gente vai testar um carro aqui. Não, demorou, demorou. Cadê o meu Civic? Vamos bater de novo. Rapaz, nós levamos pra lavar. Ah, beleza e tal. Pô, meu caro. Eu não. Chega aí, Odile. Vamos de 1.200 aqui, mano, que nós chega rapidão lá, velho. Pai, isso aqui tá top, hein. É 250, 1.200. É, daqui é a minha novinha, tá ligado? A mais braba. Ah, pode. 1.250 no bagulhão, filho. E essa tecrose vermelha aí, rapaz? Olha, ó. Foi brincada no chão. Mas e, fala lá, o... E o que que aconteceu lá com as duas mulheres lá? Ah, velho, a Vitória eu tentei conversar com ela ontem, tá ligado? Tipo assim, ela meio que falou que entendeu, né, mano? Agora, eu não sei se ela entendeu. Pode ser que ela tava falando só pra eu sair de perto. A Paula não quer nem papo comigo, né, mano? Olha os caras aí, ó. Toma na orelha. Olha a crescelera. Ah, tô segura aí, Odile. Segura. Segura, ó. Manda um grausão, ó. Ah, tá tirando. Ei, dá uma segura daí. Vambora, mano. Aí, Odile, você não esquece o bagulho mesmo que você falou, mano? Ó, pega a esquerda. Esquerda, peraí, então. Já preparou tudo lá pra nós pegar? Nossa senhora, essa moto é muito forte, mano. Tá maluco, tio. Isso, aqui, ó. Aqui, ó. Falando nela, ele já tá aqui, ó. Aí sim, mano. Tá no peito da turbina já a carreta, hein? Isso aí. Mas aí, como vai ser o esquema, mano? Ih, tem uns caras ali na frente, ó. Bora só... Aí, ó. Só falar com o meu chefe aí, ó. Pingo, seu chefe. Aí, meu parceiro. Não é, mano. Pega aí, mano. Pega aí, mano. Eu tô com o dinheiro demais, mano. Pega aí, rapaz. Aí, chefe. Esse é meu chefe. Ô, chefe. Esse aqui é meu outro chefe. E aí, firmeza, filho? Tranquilidade? Ih, eu te conheço, hein? Ei, mano. Líquidinho daí, ó. Peraí, tu não é o cara lá. Vai ali atrás dele, vê se tu conhece. Ih, rapaz. Esse é o maluco lá, o jogador lá, né não, fi? Ah, jogador camisão, pô. Tá ligado. Tô ligado. Cadê a Evoque, zona lá. Evoque não, da Velá, que não mexeu. Pode falar. É, pô. Ela ali atrás, ali, ó. Te olhando. Ah, tô vendo a braba ali, fi. Aí, manda o papaiu, meu irmão. Ô, então, chefe. Fala, como eu te falei, tem como prestar a segunda pra nós fazer uma coisa do cara de casa, pô. Aí sim, mano. Vamos lá pegar aí, pô. Valeu. Vou pegar o carro e falar. Vou fazer o carro e daí, mano. Não, não, de boa, mano. É só nós dois mesmo que já conseguem resolver o problema aí, tá ligado? Tá precisando de dinheiro aí com a gente, alguma coisa assim? Não, não. Não, não. É só pra gente com a gente, tá ligado? Não, não. Tá tranquilo, tá ligado? Suave, mano. É tranquilão mesmo. Firmeza. E aí, tira que vambora, rapaz. Tá passando por a aperta. Deixa a mãe. Deixa eu falar, onde eu posso deixar a minha manta aqui, mano? Fica à vontade, onde tu quiser. Onde tu quiser, escolhe aí, rapaz. Vou ver se pode pôr naquela garagem ali, ó. Fica à vontade. Pode sim, fica à vontade. Já era, então. Deixar essa braba aqui na rua nem ferrando, filho. É, mano. Minha bugagem tá pra chegar. Aí, para aqui, ó. Aí, mano. Cara, essa casa aqui é top, hein, mano. Cê é louco. Vamos deixar o robôzão aí, mano, que a gente vai ter que descer lá pra fazer o esquema. Olha lá, o Delac já tá descendo pra poder... Encaixar a carreta ali, mano. Bom, acho que dá pra colocar... Opa! Depois só tu chegar aí e abrir a garagem aí, mano. Não, não. Demorou. É nóis, hein. Valeu aí. Tamo junto. Pode devolver, mano. Bom, deixa eu ver. Dá pra colocar o que ali, ó. A L200, o Fusion, o Monza e a CB1000. Ah, beleza. Acho que não vai ocupar muito espaço, não, mano. Acho que só tem... Ah, e a carretinha de som. Verdade. Pode pá. O gol do Chimpinha fica lá na oficina. Pode, Chaparro. Opa! Ô, falou aí. Tudo já... Valeu. Você sabe dirigir carreta? Mano, você dirige tudo, velho. Avião, helicóptero, carreta, barco. É, filho. Eu sou vivido, né, mano? Filho do Veste Bungo. Filhão do Veste Bungo, tá ligado? Ah, cara, isso então. Vai no jet, então. Ah, demorou então. Vambora, filho. Vambora, eu vou te ensinar como dirige o caminhão, meu irmão. Ai. Parece pra ganhar o... Ah, tá boa. Aí, ó. Aí, ó. Ô, Chaparro. O quê? Ó, quando eu tava na estrada aí, ó. Eu caminhei atrás pra eu dormir. Ó, é dois andar ainda. Nossa, da hora, hein, mano. Dá pra até morar aqui, né? Top, filho. Você é louco. Vai. Ó, ó, eu vou fazer o seguinte. Vamos descer lá na casa, lá, então. Vamos pegar os veículos e vamos descer lá pra praia, mano. Rapaz, viu, mano? Já deu trampo pra subir, hein, mano? Deixa eu ver se o Deluxe tá atrás. Ah, ele ali, ó. Nossa, deu trampo pra colocar esses carros ali em cima, hein, rapaz. Ainda mais que esse carro é rebaixadão. A sorte que ambos são ar, tá ligado? Deu parguinho, um golinho pra... Bário de helicóptero, mano. Vamos ver, vamos ver. Opa. Ó, um panfletinho? Opa, pega o sim. Aí, ó. Me dá dois panfletos aí, ó. Valeu, hein? Rapaz, ó, a menininha entregando panfleta aí, mano. Você é doido. Aí, Adelão, pode ir, pode ir. Cuidado aí. Pera aí, rapaz, pera aí. Cuidado pra não pegar do lado de cá, hein, mano. Você vai ter que ir mais lá na frente, ó. Vai reto, isso. Vai reto. Rapaz, olha aí, mano. Carregando todos os bagulhão ali, ó. Olha, quase passou na fina, mano. Eita, deu uma arreladinha aqui, ó. Deixa eu ver se não estragou ou não. Não estragou ou não. Rapaz, mano. Olha isso aqui, velho. O bagulho deu trampo, hein, mano. Vou colocar o mãozão lá em cima, o fusel. L200 aqui atrás. Olha o CBzão ali, ó. Vou ter que passar lá e buscar a R1200, né, mano. Bom, enfim. Eu acho que em breve eu vou mandar o fusel embora e a L200, né, mano. Ver se eu vendo esses dois aqui. Eu quero ver se eu consigo pegar a velar, mano. Essa carreira de som aqui eu não sei se eu vendo também, né, mano. Se eu vender ela, eu vou ter que comprar outra futuramente. Ou então eu deixo ela pra carregar no mãozão. Bom, não sei. Tem muita coisa que eu tenho que me resolver agora que eu não posso mais ficar ostentando, né, mano. Agora que deu esse B.O. aí de ter que pagar pensão, essas paradas, eu não posso ter muita coisa. Vambora, rapaz. Aí, ó. Pelo que eu dei uma olhadinha ali. Eita, a polícia aí, ó. Ih, rapaz. Tá olhando, hein, mano. Ah, os caras não devem entender nada, né, mano. Com uma carreta cheia de carro rebaixada, é o seguinte. Vamos descer lá que você vai me ajudar a descarregar esses veículos lá, viu, mano. Fechou, vambora. Vambora. Rapidão. Rapaz. Aí, rapaz. Ô, não vou poder ficar ostentando muito não, mano. Eu queria vender o L200 e o Fuzz pra comprar a Avelar, tá ligado? Só que eu tô achando que nem a Avelar eu vou conseguir comprar, você acredita, mano? Porque eu vou ter que pagar esses bapos pra Paula, mano. Vou acabar vendendo o Fuzz. Acho que eu vou ficar só de Mons e de... De CB e 1.200, não sei ainda. Então eu vou ficar só de Mons e CB, não sei. Vou ter que resolver as coisas da minha vida ainda, mano. O que eu vou fazer, tá ligado? Como vai ser as paradas. Tomar um prejuízo, hein, seu chave. Ah, mas tem problema não. Isso daí já aconteceu muitas vezes na minha vida, tá ligado? Depois eu me ergo de novo. É só um momento, velho, cara. Mas, enfim, vamos descer lá pra casa lá. Vambora. Tá bom. É, mano, o bagulho é louco mesmo, viu, mano. Papo reto, cara. Nossa, complicado, mas um dia nós cegos de novo aí. Não, tem problema não. Assim, eu vou ver se eu já anuncio o Fusion e a L200, tá ligado? E aí, se caso eu precisar de um dinheirinho... Deixa eu ver se tem que ver, tem policial, né? Acho que não, vamos passar aqui. Mas, se caso eu conseguir um dinheirinho, eu compro mais 10 e rebaixo, tá ligado? Ficar com... Pelo menos os dois carrinhos eu tenho que ficar, né, mano? Ficar só de Mons é embaçado. Mas bebe demais, né, o Mons? É, demais. Aí, mano, ó. Não sei se você nunca... Essa casa aqui eu já morei há muito, mas muitos anos atrás, tá ligado, mano? Essa aqui, né? É, você pode ver que ela fica num lugarzinho e sem... Tipo assim, sem movimento nenhum, né, velho? A gente vai parar aqui no cantinho. Ah, é verdade que é bem paradinho. Pera aí, parar aqui certinho. Como é que quer parar, tem que parar a carreta de boa aí. Ninguém acha o saco. É, isso é verdade, ó. Desce aí. Aí, rapaz. Você tem que ver se vai caber tudo ali nessa garagem, hein, mano? Rapaz. Cole aí, meu irmão! É, caber, caber, eu já não sei, né, mano? Vamos ver. Acho que dá sim. Esse pedaço aqui inteiro aqui é meu com os outros pedaços ali dos outros... Ó, é o seguinte, tá ligado? Essa parte aqui inteira aqui, tá vendo? Esse quadradão aqui? É pra mim. É que onde tem essa... Entendeu? Até esse risco aqui, ó, é meu. Aí, do lado de lá, já é dos outros caras, entendeu? Ah, cabe aqui de boa, xipax. Cabe de boa. Então, mano, são três carros, né? Uma, duas... É, não sei não, hein? É a carretinha que vai ficar hoje. Eita, a polícia aí, ó. A polícia aí, ó. A polícia de... Seguiram a gente, velho. Será, mano? Aquela polícia... Deixa eu converso. Opa, beleza? Opa, é... Queria perguntar onde que é hoje, José Pinto. Ah, é aquela ali da frente ali, ó. Aquela ali onde tem as bandeiras do Brasil ali, ó. Ah, da frente? Muito obrigado. Eu vou de... Ô, rapaz, ainda bem. Nossa, porque não passou um fio agora, hein, mano? Fiquei no choque agora. Chega aí pra você conhecer a casa aqui, meu irmão. Ninguém sabe, ó. Rapaz, ninguém pode saber que eu tô morando aqui, meu irmão. Ó, fica quietinho. Deixa eu ficar calado. Porque aqui, vou te falar. Aqui, mano, como a gente... É tipo um... Entre aspas, apartamento, mano. Então, o pessoal vir aqui vai fazer muito barulho. Pô, o vizinho vai me xingar, mas acaba me expulsando. Aqui é mais, tipo, escondidinho, assim, né? Isso, isso. Olha aí a casinha aí, ó. Amobilhadinha, pá, tranquilo, ó. Caraca, eu gosto dele aqui, hein? Legal. Não, mas é que... Salinha. Mas isso daqui é por enquanto, viu, mano? Até eu conseguir comprar uma casa melhorzinha pra mim. É por enquanto eu vou ficar aqui. Ah, sim, sim. Uma coisa de cinco, seis meses até eu pegar uma casinha melhor. Ah, fez... Ó, mas gostei daqui, ó. Confortável, ó, fresquinho. Não, é da hora aqui, ó. Olha lá os veículos lá fora, dá pra ver isso lá, ó. Ó, dá pra ver aqui, ó. Mas eu sei, filhinho, mas... Vamos lá, então. Ixi, tenho que me mandar mensagem. Vamos lá descarregar, então, meu irmão. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos embora aqui. Vamos lá, chega, chega. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Você tá por onde? Ei, rapaz, nem vou responder o gordinho, mano. Chega aí, chega aí. Você aí, mano? Não, acabando aqui já, ó. Coloca a braba aí, já era. É, até que ficou bom, né, mano? Eu achei que nem ia acabar, mas coube sim, ó. Ó, deixou bons olhos atrás, vai andar muito com... Olha. Mas o golzinho vermelho? O golzinho do Chimpinho, o golzinho do Chimpinho fica lá na oficina. Ainda mais o Chimpinho não vai morar comigo, pô. Ah, sim. Entendeu? É verdade. Mas o que vai ser seu agora, praticamente, né? Não, vai ser do Chimpinho ainda, né, mano? Tem um Civic, nossa, tem um Civic ainda, véi. Ah, rapaz, oi. Mas é perigoso não deixar os carros aqui, ó, tipo, meio que abertos aqui, ó. Ah, mano. Não deixa muita atenção. Perigoso, perigoso é, mas tem umas câmeras aí, tá ligado? Não sei que futuramente eu mando colocar um portão aqui, mas eu acho que não pode, tá ligado? O bagulho de apartamento é embaçado. Por isso que eu vou fazer, eu quero vender o Fusion e vender L200, mano, porque aí depois eu fico só com o Monza, o Civic e a moto, entendeu? Mas tem seguro, não tem? Tem, tem seguro sim. Vamos lá buscar a L200 lá, mano. Vambora. 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 Vambora.